Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Se tem uma moeda que todo mundo está falando aí nas últimas semanas, essa moeda é a Dog to the Moon. Ela está listada em várias corretoras, tem tudo para ser a Shiba do Bitcoin. Todo mundo apostando aí que a Dog vai ser a maior memecoin do mercado cripto. E dá para ver esse entusiasmo por essas velas aqui. Olha isso aqui, né? A gente vê essa sequência de velas. Isso aqui é semanal, né? A sequência de velas semanais em baixa, em queda. Do nada a moeda disparou. Realmente é uma moeda que tem bastante potencial. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui através de análise gráfica se vale a pena ainda comprar essa moeda ou não. Então fica comigo até o final. A gente já consegue ver que a Dog já está na posição 107 no CoinGecko. Ela chegou a bater, posição 100. Tem as notícias aqui. Então ela chegou a entrar aí no top 100 e entrar também no top 5 de maiores memecoins. Realmente a moeda está se superando, fazendo topo atrás de topo, conforme dá para ver aqui também. Então ela fez um topo aí no dia 4 de junho. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de junho. Então a moeda realmente está superando a sua máxima, conforme dá para ver aqui também. Realmente hoje não tem resistências. A gente não sabe o preço correto da Dog, um preço que realmente é um preço justo. Então esse é o primeiro ponto de atenção. Você está comprando uma moeda que está em descoberta de topo e você pode virar a liquidez da galera que comprou aqui embaixo. Então você que está comprando agora, você tem um risco muito maior de comprar Dog no topo. Então vamos lá fazer uma análise aqui de Dog, se é que dá para fazer, porque realmente não tem muito gráfico aqui para ela. Como vocês sabem, vocês que me acompanham no Instagram, se você não me acompanha, arroba Gabriel Brueto G, para você saber que eu posto bastante sobre o meu indicador, o nuvem de tendência. Não tem como ver a nuvem de tendência aqui na Dog, porque o gráfico é muito curto ainda. Não tem como a gente fazer essa análise. O que a gente pode saber é que o medo e ganância já está entrando em extrema ganância. Isso aqui é do Bitcoin. Se a gente fosse ver um medo e ganância da Dog, isso aqui ia estar aqui no topo. Aqui ia ter passado de 100, porque realmente a galera está comprando na pura especulação. Realmente não está tendo critério nenhum para comprar essa moeda. Justamente pelo fato dela estar sempre rompendo o seu topo nesse momento. Isso é bastante perigoso. Quando eu era iniciante no mercado cripto, eu já fiquei preso em alguns topos assim. E não recomendo para você que está comprando agora, já falando a minha opinião sobre a Dog. É que sim, é uma moeda que tem potencial de crescer bastante ainda. Na minha opinião, eu não gosto de ficar em cima do muro. Minha opinião, Dog tende a ser maior sim do que Doge e Shiba, porque ela é da rede do Bitcoin. Então ela tem essa força que as outras moedas não tinham. Então isso também pode ajudar bastante nessa fase especulativa que ela está. Mas nesse momento não é o momento de fazer um aporte muito grande. Lembre-se sempre que as oportunidades vêm e vão no mercado. Essa oportunidade já foi sem você. A maior oportunidade de comprar Dog já foi sem você. Então você precisa aceitar isso, porque ela está em descoberta de topo. Pode ser que na próxima semana você veja esse vídeo e a moeda está aqui em cima já. E aí você vai rir na minha cara. Só que eu não posso chegar aqui para a minha comunidade, você que assiste o canal, e recomendar comprar todo o seu dinheiro em Dog, ou comprar uma grande quantidade de dinheiro em Dog. Você pode ficar preso aqui e virar liquidez nesse momento. Então minha recomendação é essa. Compre um valor que não vai te fazer falta. Considere isso aqui como se você estivesse fazendo uma aposta esportiva, se você estivesse colocando esse dinheiro na loteria, ou se você estivesse simplesmente jogando esse dinheiro fora. Não conte com esse dinheiro, porque você pode virar liquidez nesse momento. Está perigoso sim. De comprar uma grande quantidade de Dog. Caso ela tenha uma correção, o Bitcoin também tenha uma correção, o mercado começa a ficar um pouco melhor para compras, eu vou ser o primeiro que vou falar aqui no canal também. Vou mostrar a análise, mas por enquanto não é bom. Você pode se expor, porque o case dela é interessante. Pode sim virar a próxima Shiba, a próxima Doge. Na minha opinião isso pode sim acontecer. Mas eu não tenho Dog. E se eu fosse comprar, eu compraria um valor pequeno. Não compraria uma grande quantidade justamente para não virar essa liquidez. A galera que comprou aqui embaixo e que quer realizar lucro. Então, pensa bem. A pessoa que comprou, por exemplo, nessa vela aqui, que já estava esticado, nessa vela aqui já foi gigante. E já está aí com mais de 100% de lucro. Lógico que a pessoa vai vender. Eu tenho uma galera na minha comunidade aí no WhatsApp, pessoal, que está lá na comunidade gratuita no WhatsApp. Inclusive tem P2P 100KYC. O link vai estar aí no comentário fixado. Uma galera que comprou Dog e está com o bolso cheio de dinheiro e que vai realizar em cima de você, que talvez está comprando hoje. Então, toma cuidado com isso. Se você é da comunidade aí do WhatsApp, manda um saldo aí nos comentários para eu saber que você está lá interagindo com a gente. Então, resumindo tudo o que eu falei aqui. Está esticado o preço. Está em descoberta de topo. Eu não sei o que é um preço justo para essa moeda. Ainda por isso, não faria loucuras. Mas sim, tem bastante potencial. Market Cap pequeno. Todo o supply já está em circulação. Então, não tem inflação aqui nessa moeda. E é a meme coin do Bitcoin. Então, é o primeiro caso aí de meme coin de sucesso na rede do Bitcoin, na rede Runes. Então, realmente tem um potencial legal. Se eu fosse comprar Dog, comprarei aqui na Bing X. Tem boas taxas. Uma corretora aí bem fácil de utilizar. Gosto bastante de utilizar a Bing X aí nas minhas operações. Também não tem KYC. Então, você pode negociar com um pouco mais de privacidade. O link também vai estar aí no comentário fixado. O link também vai estar aí no canal.